Fala galera, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos a mais uma trollagem aqui no canal Galera, é o seguinte, a trollagem de hoje, eu tive essa ideia agora e eu preciso correr pra que ela seja concretizada É o seguinte, eu fiz uma encomenda de alguns gelos secos preparados já, uns gelos secos diferentes Preparados simplesmente pra gravação Eu pedi esse gelo, inclusive, pra fazer umas experiências aqui no canal Inclusive, galera, eu aluguei esse gelo seco e ninguém sabe E eu vou fazer todas as trollagens de uma vez aqui pra vocês Porque se eu deixar ali por um tempo, uma hora alguém abre a geladeira e vai ver que tem gelo seco Então eu vou fazer todas as trollagens de uma vez aqui pra vocês com gelo seco Olhem aí no canal, porque se não saiu ainda, vai sair alguma trollagem com gelo seco Inclusive, essa aqui é uma delas A primeira pessoa que eu vou trollar vai ser a minha namorada Por quê? A gente almoçou agora e o gelo seco chegou agora, depois do almoço, entendeu? Ele acabou de chegar aqui, eu fui lá, busquei, trouxe, guardei na geladeira rapidamente pra não derreter A trollagem de hoje, eu vou pegar algumas bacias, vou encher de água, vou colocar o gelo seco Quando o gelo seco começar a soltar vapor, eu vou colocar tudo no quarto da minha namorada E o chão dela vai ficar todo coberto de gelo seco Vou tentar fazer umas coisas muito loucas pro chão dela ficar cada vez com mais gelo seco ainda Vamos lá, vamos começar esse vídeo Antes de começar, deixa bastante like se vocês estão gostando das trollagens que estão saindo aqui no canal Se você quer ver mais trollagens aqui no canal, deixa bastante like Demorou? Se inscreve no canal se você não for inscrito, pra você não perder nada que sai aqui E pra você não perder os próximos vídeos de gelo seco que vão sair também Se você já é inscrito, só me segue no Instagram aí Que eu vou fazer algumas coisinhas legais com gelo seco depois de fazer as trollagens E eu vou fazer só pra quem me segue lá Então me segue no Instagram pra você não perder nada Então é o seguinte, vamos rápido porque eu tô comendo da minha namorada acordar daqui a pouco Porque ela só tá tirando aquele cochilo da tarde, entendeu? Então vamos logo preparar esse gelo seco É o seguinte, eu preparei aqui alguns potes Que eu vou encher eles de água pra jogar os gelos secos aqui dentro, entendeu? Então vamos lá, vamos começar a encher os potes Tem inclusive essa bacia gigante aqui também, tá? Vamos encher os potes E quando eu tiver com os potes cheios, eu volto com vocês Beleza, galera, olha só Os potes já estão cheios de água Até a boca mais ou menos O suficiente pra jogar o gelo seco E ele dá muito vapor E esse aqui também está cheio de água, tá vendo? Lotado até a pontinha Então agora chegou a hora de fazer a trollagem Deixa o like, gente, não esquece de deixar o like Porque essa trollagem vai valer a pena É uma das melhores trollagens que eu já fiz aqui no canal Eu preciso levar os potes Só que eu tenho que segurar a câmera ao mesmo tempo Então como eu não tenho ninguém pra me ajudar Porque se eu chamar alguém pra me ajudar Vai estragar a trollagem que eu posso fazer com essa pessoa Eu vou levar todos os potes de água pra lá Porque eu preciso das duas mãos E quando tiver tudo lá Eu volto com vocês só jogando gelo seco dentro dos potes Demorou? Olha isso, galera Ela está dormindo E eu já coloquei aqui alguns potes espalhados pelo chão E esses dois aqui Eu estava pensando em colocar eles Bem em cima desse armário Que aí vai começar a jorrar vapor Eu acho que o efeito vai ficar muito legal Vamos lá então buscar agora a caixa de gelo seco Beleza, galera Olha isso Dentro dessa caixa estão os gelos secos Então vamos fechar direitinho E vamos transportar Ela é pesada Vamos levar pra lá Beleza Não posso cortar ela Mas vamos lá Eu vou pegar um pote pra conseguir pegar o gelo seco E já colocar dentro dos potinhos Beleza, galera Chegou a hora da trollagem Eu vou levar agora esse potinho Pra ir pegando o gelo seco com ele E jogando dentro dos outros potes com ele Pra não ter que pegar o gelo seco com a mão Porque é muito gelado Sério, galera Não esquece de deixar o like Eu estou até ofegante Vamos lá Eu tenho que fazer isso tudo bem rápido Porque quando eu colocar o gelo seco na água Já vai começar a sair vapor Eu já vou fechar a porta Deixar só uma gretinha Com a lente da câmera saindo Entrando dentro do quarto Só pra pegar Caso ela já acorde Eu já pegar o resultado Então Vamos lá Vamos lá, galera Olha isso, galera Vários gelos Vamos começar jogando nesse pote aqui, ó Meu Deus do céu Olha o chão Vamos lá Vamos colocar nesse aqui também Nesse aqui também Vamos lá Mais um pote aqui nesse potão Olha como é que já está ficando Vamos pegar esse aqui, galera E ele vai aqui em cima, ó Ele vai ficar aqui em cima Esse pequenininho também Vai ficar aqui em cima Beleza Olha isso Tipo uma cascata agora Saindo do guarda-roupa Olha isso, galera Vamos tirar o gelo seco daqui agora E esperar ela acordar Beleza, galera Agora eu vou ficar aqui, ó Esperando ela acordar Pra ela ver o piso todo Cheio de gelo seco Que que é isso? Amor Oi Amor Cuidado pra pisar no chão Tô sentindo um frio Cuidado O que que é isso? Pelo amor de Deus Pisa aí, pisa aí É neblina Pisa Tá frio demais O que que é isso que você colocou? Tá tudo molhado O chão É neblina pura Tá jorrando daí? Meu Deus Meu Deus, galera Eu achei que você ia ficar com medo de pisar Mas ele já pisou no chão na hora Fala baixo Fala baixo Porque eu vou trocar a Isabela Ela tá dormindo também Deixa eu fechar a porta aqui Caramba Isso aqui é totalmente gelo seco Olha o resultado Muito legal Olha isso, galera Tava mais cheio o chão de vapor Só que agora começou a dissipar Então agora tá dando pra ver os potes Mas você não tem noção como é que isso tava no início Véi, muito doido Tô sentindo frio Tá frio Aqui dentro agora ficou gelado Olha, tem até uns gelos secos aqui, ó Vamos colocar eles dentro do pote Olha lá Quando você coloca aqui dentro do pote, ó Começa a sair mais vapor Meu Deus Gostou da trollagem? Amei Essa eu gostei Que tal a gente fazer essa trollagem com a minha irmã Só que agora em outro lugar Então, galera Se vocês quiserem ver uma trollagem muito melhor do que essa aqui Eu vou colocar praticamente o gelo inteiro em outro lugar pra trollar a minha irmã Vocês viram que eu coloquei só uns potinhozinhos, né? Agora eu vou pegar aquele resto que tem 10 quilos de gelo seco E vou jogar em algum lugar Então já deixa o like Não perde tempo Demorou? Então é isso, galera O vídeo foi esse com a trollagem Tô muito legal Vocês não tem noção Então, um beijo E amo vocês Tchau 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 Tchau